Vou pegar você, vou pegar, despeguei, peguei, peguei você escondidinho, gostosinho, vou tomar café da manhã, domingo de manhã, vou pegar, peguei, 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 bom dia povo de Deus, domingo de manhã por aqui com muita alegria, com muita gritaria, já fiz café da manhã, ó, fiz a farinha láctea dele, e bem gostosinha, bem molinha, tá frio aqui, acabei de fazer, farinha láctea dele, aí botei um prato, aí acabei de fazer aqui o café da manhã dele, vou dar pra ele, farinha lácteazinha, bem gostosa, fiz uma, aqui não é uma papinha, sabe? E aqui eu tenho um prato pra mim, que eu já fiz aqui, um cafézinho fresquinho, que delícia, e milho, gente, eu cozinhei bastante milho, minha irmã veio pra cá ontem, passou o dia aqui, eu nem gravei o dia de ontem, mas foi um dia bem bom, aí ela descascou bastante milho, aí eu comprei milho, aí a gente descascou, botou pra cozinhar bastante, aí claro que sobrou, né, que eu cozinhei bastante milho, aí agora de manhã eu vou tomar um cafézinho com milhinho, milhinho quentinho com a manteiguinha, um cafézinho preto, delícia do café da manhã, coloquei aqui, gente, um milhinho quentinho, agora vamos de manteiguinha, muito bom, viu? Eita, época boa, época de junho, quando chega esses milhos gostosos pra gente comprar pra comer, eu sou apaixonada por comida de milho, tudo que é preparado com milho, eu gosto, milho cozido, canjica, pamonha, monguzá, e por aí vai, gente, cuscuz, né, você sabe que eu sou apaixonada por cuscuz, porque justamente que é de milho, hum, que delícia, ó, cafezinho da manhã, agora eu vou dar o de lelé, ele anda com o meu milho também, viu, gente, depois que ele come esse aqui, eu vou tirar um milhinho pra esfriar, pra ver se ele come, até ele comer um todinho assim, ó, desse, ó, ele amou, aí é isso, gente, eu vou tomar café com ele, daqui a pouco aparece aqui, não deixa cara ainda, porque eu tô super feia, toda bagunçada, ó, vamos tomar café da manhã, amor, hoje é domingo, a gente vai sair hoje, se Deus quiser, se parar de chover um pouco, a gente vai sair, bênção de Deus, vamos tomar café. Alguns momentos depois... Minha gente, Léo dormiu, eu acabei de tomar meu café da manhã, aí eu coloquei umas roupas na máquina, tava fazendo sol, gente, mas já começou a chover, ó, tava um solzinho até bom, aí eu botei uns, uns, isso aqui, ó, é tapete, né, tapete não, pano de chão, botei pra secar, porque aqui choveu muito ontem, tinha botado pano de chão pra tudo quanto é canto aqui, botei umas roupas aqui na máquina, só que já começou a chover. Ai, vamos ver, né, como é que vai ficar ao longo do dia, eu vou agora, gente, dar uma arrumada no meu cabelo, eu vou dar uma arrumada aqui no meu cabelo, vou dar uma chapinha, porque eu fui trabalhar e molhou todinho, aí eu ia dar escova, só que eu tô sem vontade de escovar, tô com o braço um pouco doendo, e também pra não fazer barulho, pra não acordar Leonardo, aí eu vou arrumar meu cabelo pro que tá na touca, porque hoje a gente vai sair, tô pretendendo sair com ele, né, a gente recebeu um convite pra um chá de bebê, aí deu uma irmã lá da igreja, aí eu chamei minha irmã pra ir comigo, vai ser lá perto onde a minha irmã mora, inclusive, aí se não tiver chovendo, eu tô querendo ir com o Leonardo hoje, é de três horas da tarde, aí eu vou aproveitar pra arrumar meu cabelo, pra deixar já pronto, depois quando ele acordar, vou ver alguma coisa pra gente almoçar. Aí eu já arrumei meu cabelo porque se porventura não der pra ir pro chá, à noite tem culto, e hoje vai ter um momento especial no culto, que essa semana a minha vice dele, a gente fez aniversário, né, na sexta-feira, antes de ontem, e a gente tá programando uma surpresa pra ela, a minha vice, inclusive o presente dela tá aqui, que a irmã comprou, mandou ele embalar, tá aqui embaladinho, tem dois presentes que eu embalei, uma achada eu vou levar pra igreja pra irmã, né, esses presentes aqui, dela. E a gente também, a irmã preparou um bolo, foi até mandar fazer hoje, pra no final do culto a gente bater parabéns pra ela. Aí, hoje a gente vai todas arrumadinhas, né, pra o culto, porque com certeza a gente vai fazer umas fotinhas. Aí eu já tô com meu cabelo pronto. Tô passando esse óleo aqui que eu ganhei de presente de aniversário, que óleo cheiroso, gente. Muito gostoso. Meu cabelo tá um pouco sujo, mas eu tô gostando mais assim, de dar a chapinha e escovando ele, ele sujo mesmo. Esse barulho vocês tão ouvindo na minha máquina, provavelmente daqui a pouco acorda Leonardo, porque quando tá batendo assim, quando ela tá centrifugando, ela fica fazendo esse barulho, porque ela não tem os pés. Aí vai acabar ele acordando. Aí pelo menos ele já dormiu quase uma hora de relógio, tá bom. Ó, deu pra descansar. Aí eu vou botar minha toquinha, essa toquinha aqui que eu sempre coloco pra conservar a escova. Ó, essa aqui minha toquinha velha e por cima dela eu vou botar a nova, né, que eu comprei, da Bicetim, que eu mostrei vocês aí no vídeo atrás. Porque daí, quando eu aparecer aqui, não fica parecendo também tão feia, eu já comprei ela com esse intuito. Tá aparecendo aqui quando eu arrumar o cabelo com essa toca feia. Vocês lá aí já é corajosa aparecer com a toca. Eu não ligo, gente, eu já tô tão acostumada com essa toca. Tô acostumada com o YouTube que eu ligo mais pra opinião de ninguém. Importante pra mim agradar a Deus, sabe? De que agradar os outros. Mas eu sei que essa toca é feia. Então, eu vou tá agora colocando essa aqui, ó. Eu comprei já pra isso. Vou botar o lado rosa. Eu gosto muito de rosa. Pronto. Vou ficar com o cabelo assim. até a hora de sair. Ai, ficou muito bonito também não, né? Mas tá bom. Melhor que nada. É sobre isso, ó. Vou dar uma ajeitadinha aqui na minha sobrancelha também. Daqui a pouco eu vou tirar um pequeno pelinho aqui. E depois eu vou testar o lápis novo que eu comprei. Isso aqui, ó. Eu vou aproveitar. Daqui a pouco não. Vou fazer agora. Tchau, tchau. Leléu. Gente, Leléu acordou. Almoçou. A irmã acabou de sair daqui que eu escovi o cabelo dela. As coisas ainda tá aqui em cima da mesa que eu vou guardar tudo. No tempo que ele tava dormindo, que eu terminei de fazer minha sobrancelha, eu vim varrir a casa, gente. Passei pano. Deixei a casa já limpinha porque eu vou sair com ele. Graças a Deus tá abrindo o solzinho. Fiquei animada. Pra gente poder sair, ó. Que delícia. Gente, tá chovendo tanto, tanto. Tá chovendo tanto aqui. E quando abrir um solzinho assim a gente fica feliz, né? Aí eu dei uma ajeitada no meu quarto. Tirei, gente, aqui, ó. Nem tinha mostrado a vocês a parede de matinho que tava aqui. Tirei, enjoei, tirei. Vou tirar também essas florzinhas desse... Desse coisa que eu tô enjoada. Aí lavei as louças. Lavei a louça, ó. Tá vendo? Isso aqui é um espreguinho que eu vou guardar, que eu tô separando ali. Eu dei uma cestinha à irmã pra ela levar o presente da outra irmã, né? Botar dentro. Aí esse espreguinho tava dentro. Eu vou coisar. Dejeitei aqui uma comidinha pra Léo. Ele almoçou. Ó, fiz um macarrãozinho com frango desfiado. Aí ele almoçou. Agora eu vou assar fígado e esquentar um feijãozinho pra mim almoçar. Agora é um e meia. Aí eu vou almoçar. Tomar banho pra gente poder ir. Né, Léo? Tá feliz, mamãe? A gente vai sair, graças a Deus, filho. Foi um solzinho. É isso, eu limpei a casa todinha. Pra quem sabe que ele derrubou, né? Essas coisinhas aqui. Que eu fui entretendo ele enquanto tava fazendo toda a minha irmã. Vamos organizar o terraço. Ganhei essa plantinha no sábado que eu fui trabalhar. Que eu gravei pra vocês. Ganhei essa plantinha. Vou ter ela aqui. Ó o barulho do som. Vocês ignoram, né? Léozinho já veio aqui no quarto dele. Já deu uma bagunçadinha nos brinquedos. Mas eu já organizei os brinquedos dele. Mas ele já bagunçou. Puxou tudo do lugar. É isso. Eu puxei o móvel dele aqui, ó. Bastante daqui da parede. Puxei bastante mesmo da parede. Por conta da umidade. Ó. Tá vendo? Aí puxei, né, Léo? Agora eu vou almoçar rapidamente. Tomar banho com ele pra gente cuidar pro sair. A gente vai sair 2,40. Então, eu vou com o carrinho empurrando ele no carrinho. Eu não vou de Uber nem carro, não. Eu vou de pé com ele e vou voltar de pé. Tô animada porque eu vou sair. Eu gosto de sair. Eu posso tirar. Fiz que tem demonstrado. Você tá dando pra fazer isso agora que eu não vou falar. Deixa eu botar. Gente, eu esqueci de tirar o feijão. Vocês acreditam? Meu Deus, meu feijão tá completamente congelado. Eu vou comer só arroz com o fígado. Porque tirar feijão na hora dessa pra descongelar. Pior que eu queria. Eu tava com vontade de comer um feijãozinho. Um macaco. Pega o seu talho pra ferver. Até 2 horas ele não esquentou. Tudo congelado dentro do meu freezer. E chovendo muito aí. Fica mais congelado ainda. Ai, gente. Eu tô animada. Porque eu tava pensando. Ai, eu comprei a lembrancinha da menina. Tudo mais. Ai, minha gente. Falar na lembrancinha da menina. Eu vou embrulhar agora. Porque eu me esqueço. Eu peço feijão pra ferver ali. Vou botar o fígado pra assar. E vou lembrulhar essa lembrancinha. Olha só. Água pura, gente. Do feijão. Água pura não. Gelo puro, né? Claro. Porque tá no freezer. Como é que não vai tá gelo? Ó o outro reclamando. Foi pro tal o desenho dele. Deixa eu botar o desenho dele aqui pra liberar. Tá quietinho. Vou arrumar essas coisas aqui. Guardar tudo. Vou botar o fígado pra assar. O feijão pra ferver. E vou mostrar pra vocês a lembrancinha. Fico preparada. Gente, ó. Eu comprei pra dar ela. Essa aqui, ó. Ela pediu no convite. Fralda P ou M. Aí lá onde eu comprei a fralda de Leonardo. Eu encontrei uma promoção dessa fralda aqui. Bem boa. É, o pacote tava bem bom o valor, sabe? Trinta e pouco reais. Esse pacote aqui. Tamanho P com quarenta fralda. Eu postei lá no meu Instagram. Vocês me falaram que é boa essa fralda aqui. Da Futura Baby. Aí eu comprei esse pacotão aqui pra ela. De fraldinha P. E comprei mais esses dois lencinhos. E decido. Vê 60 unidade, ó. De lencinho. Porque lencinho usa muito no início com bebê, né? E a gente que é mãe, a gente sabe disso. Então eu comprei aqui pra levar pra ela. Aí eu tenho esse papel aqui de presente. Que foi a vó de Leonardo que deu um presente pra ele. E eu fiquei com esse papel aqui. É um saquinho, sabe? De presente. Bem grandão. Aí eu vou colocar aqui dentro. E vou amarrar. E vou botar numa sacola, né? Pra poder levar. Aí pronto. Já tá ótimo. Ó, gente. Coloquei assim, ó. Ficou bem grandão. Aí eu vou amarrar aqui com a fita. Que eu tenho fita ali. Aí vai ficar bem bonito, né? O presente pra levar pra ela. Ó, gente. Ficou assim o presente dela. Graças a Deus ficou bem arrumadinho, né? Agora só botar num saquinho bonito. E tá ótimo. Coloquei a fralda embaixo, assim. E os dois lencinhos em cima, sabe? Aí deu ótimo esse papel de presente, ó. Ficou bem bonitinho. Agora eu vou arrumar um saco grande ali. Pra quando for, colocar dentro pra poder levar. Ó que lindinho ficou. E infantil, né? Porque é pra beber. Aí ficou ótimo. Gostei. Ficou maravilhoso. Agora eu vou botar logo no saquinho. Vou botar logo ali em cima da mesa. Que é pra quando for, não esquecer. Aí eu vou ajeitar a roupa de Leonardo agora. Eu vou ajeitar a minha. E daqui a pouco eu volto com vocês. A gente pronto. Vou almoçar. Meu feijão tá ali febendo. Vou almoçar rapidinho. E eu vou voltar com vocês já. A gente pronto. Porque já é duas horas. Eu vou sair daqui a 40 minutos, né? Vou tomar banho. Ainda me arrumar com ele. Ignorem a minha toalha lá atrás. Tô pronta, gente. Coloquei essa blusa aqui. Coloquei essa saia porque fica mais arrumadinha, né? Aí eu vou com ela. Coloquei essa sandalinha da Shopee, que é mais confortável. Vou deixar pra ir com a mais alta à noite pro culto. Aí é isso, gente. Tô pronta. Graças a Deus almocei. Me arrumei. Já arrumei Leonardo. Soltei o cabelo. Aí eu vou levar essa bolsa minha aqui. Com um lenço em umedecido. Uma fralda pra Leonardo. Um paninho de boca. Vou colocar aqui a chave. Vou lavar a garrafinha de água pra ele, não. Chegar lá com a coisa, eu peço água pra menina, pra ele. Aí tá pronta aqui a bolsa com o presente. Essa bolsa aqui eu vou levar, que é um negócio pra minha sobrinha. O meu tripé. Aquele tripé que eu comprei na Shopee. Eu não gostei não pra gravar vídeo, não. Eu vendi pra minha sobrinha esse tripé aqui, ó. Ele fica um metro e meio. E um convençor pra dar a minha irmã. Leozinho já tá pronto. Solta a roupa, filho. Já se babou. Vocês tão vendo que ele já babou a roupa. Eu ia levar ele de tênis, gente. Só que o tênis que ele tá ali é branco. E eu sei que lá o Leonardo vai ficar correndo. Vai se sujar todinho. E pra ele ficar mais à vontade, eu vou levar ele lá, assim, dos chinelinhos mesmo. Vou ter esse conjuntinho, que é novo, né. Eu boto nele pra ir pra igreja. É novo esse conjuntinho. A blusa amarelinha com o shortinho azul. E o chinelinho azul combinando. Aí eu vou pegar o carrinho dele que eu já limpei. E vamos embora. Chegamos, chegamos, chegamos. Olha como o Leleu tá, ó. Se achando o dono da rua. Volendo pra lá e pra cá. Vem te embora, Leleu. Ia caindo. Vai bater, tia Adri. Sem correr, Leleu. Minha irmã. Minha irmã e a irmã. Vou pegar você. Leu. Toma, Leleu. Manguzá, Leleu. Toma, Manguzá. Eu e Leozinho voltando do chá de fralda, né, Leleu? Como eu tinha começado a chover, gente. Ainda bem que parou. Aí eu aproveitei e vim logo embora com ele. Pedi uma bolsa, menina. Botei minha bolsa aqui pra trazer, ó. A gente saiu antes de acabar, né. A gente saiu muito antes de acabar. Começou muito tarde. Eu cheguei lá três... Umas três e quinze, por aí. Que no convite tava três horas, né. Aí eu cheguei umas três e quinze, três e vinte. Uma minha irmã. Só que só veio começar. Era umas cinco horas já. Veio começar, né. O pessoal veio começar a chegar. Era umas cinco horas. Aí veio começar as brincadeiras. Já era... Mais de cinco, por aí. Aí, mas foi legal o tempo que a gente passou lá. Ainda conseguimos ficar mais ou menos uma hora e meia. Ainda comi um cachorro quentezinho. Tomei um manguzazinho. Tomei um guaranazinho. Agora a gente só não pegou bolo. Porque as meninas tavam ainda brincando. Fazendo as brincadeiras e tudo. Ela, irmã, lá. E amanhã a senhora tá em casa. Eu vou lá levar bolo pra senhora. Eu digo, não, não. Não precisa, não. Eu vim levar. Trazer um presentinho pra você. Que fazia tempo que a gente não servia. Aí eu vim mais cedo. Mas minha irmã agora é quinze e faz seis. Olha como já tá escuro. E eu precisava vim logo porque eu tenho o culto. E eu não posso soltar o culto hoje de jeito nenhum. Aí é isso, gente. Eu vou entrar agora aqui pra chegar em casa. Daqui a pouco eu volto com vocês. Quando eu tiver pronta, vai pra igreja melhor dar. Tá bom? Eu vou chegar, vou dar um jantinho a ele. Um lanchinho a ele. Descansar um pouquinho pra gente sair de novo. Gente, olha que bebê gato, minha gente. Eita, agora ele vai desamarrar os cadastros que eu dei no tênis dele. Comprei esse tênis pra ele essa semana, gente. Ele foi pra igreja com ele quinta-feira. E eu coloquei de novo pra ele hoje. Tênis é a coisa mais linda. Vem pra cá, filho. Vem pra mamãe te mostrar. Que coisa linda, minha gente. Esse bebê. Vem que a mamãe ainda vai se arrumar. Que a mamãe já tá atrasada. Ei, gatão. Olha que gato. Olha que gato. Canta. De cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Ó, joelho e pé. E palma, palma, palma. Palma, palma, palma. Pé, pé. Olha que palma, mãe. Roda, roda, roda. Caranguejo, peixe. É! Uhul! Palma, palma, palma. Pé, pé, pé. Roda. Roda, roda, roda. Caranguejo, peixe. É! Uhul! A gente não estaria aqui. Mas estamos aqui para fazer a vontade do Todo-Poderoso. Eu vou deixar aqui bem conhecido, mas foi esse que o Senhor colocou em meu coração. Salmo 91, 4, que diz. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Já sou grata a Deus pela vida de todos que chegaram. Eu vou passar aqui para o pastor, se ele quiser dar mais oportunidade, está na sua direção. Amém. Vai se apagar. Vai agora, vai. Ela tirou a cinza também. Ela tirou. O fogo se apaga. O crente cai. Retorna a cinza. E boca leia. E deixa o fogo. De novo, de novo. De novo, de novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo. Parabéns para você. Nesta data querida. Muitos anos querida. Muitos anos querida. Muitos anos querida. É bênção. É bênção. É bênção. É bênção. É bênção. Muitos anos querida. 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 Porque se o Leonardo for fazer o número 2, eu posso trocar ele na igreja. Só que hoje eu cheguei nas pressas. Me dá aqui o controle, filho. Ele ligou a TV. Vocês estão vendo? Ligou a TV. Só que hoje eu cheguei nas pressas e não organizei a minha bolsa. Então hoje foi o único dia. Eu sempre levo, gente. Hoje foi o único dia que eu não levei. Leonardo fez o número 2. Do tamanho do mundo. Na igreja. Olha a jardineira. Veu toda suja. Tá toda suja. Vazou. E ele tava com aquela fralda boa. Aquela de shortinho da creme vermelha. Da creme não. Da rugs vermelha. Na hora da palavra. Leonardo foi o número 2. Gigante. Eu tive que falar com a minha dirigente que graças a Deus mora... Ele agora tá tentando fazer isso. Quando eu tô gravando e falando. Ele fica assim de fundo fazendo essas coisas. Graças a Deus ela mora literalmente do lado da igreja. Foi ela que me socorreu. Tive que levar a Leonardo. Porque nem o Lencinho me decidiu adiantar, gente. Tive que levar a Leonardo na casa da irmã. Dar banho, Leonardo. Eu vestida desse jeito que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Molhei minha sandália todinha no chuveiro da casa da irmã. Tive que levar ele lá. Dar banho nele. E trocar a fralda dele. E tive que levar ele pra igreja só de camisa e tênis e a fraldinha. Agora eu já levei no final do culto. Porque ele fez isso na hora da palavra. Faltando 15 minutos pra terminar o culto. Aí eu saí. Nem fiquei na hora da palavra. Por isso que eu não gravei pra vocês. Mas a irmã que fez aniversário hoje foi a nossa vice-dirigente. Né? A minha vice-dirigente. Eu e a minha dirigente do grupo. A gente tava preparando essa surpresa pra ela. Ela fez aniversário sexta-feira agora. Hoje é domingo que eu tô gravando pra vocês. Tá? E a gente preparou essa surpresa pra ela. Pra hoje, né? No domingo. Porque nem sexta nem sábado tem culto na igreja. Daí, gente, ela nem esperava. Foi lindo. Foi lindo. Ela chegou e ficou surpresa. Aí eu gravei no celular da irmã. Pude pra irmã mandar pra mim. E eu vou colocar aqui pra vocês. Ou já coloquei. Ou ainda vou colocar. Tá certo? Pra vocês acompanhar como foi esse momento. Ela ficou muito grata, né? Eu e a irmã. A gente se reuniu junto com as outras irmãs do grupo. A gente já tinha conversado sobre isso desde a outra semana. Ela fez na sexta. A outra semana anterior. Ela fez no dia 14, aniversário. Antes, acho que mais ou menos no dia 6. Mais ou menos no dia 6. Por aí, a gente já tava se programando. Porque a minha dirigente queria muito fazer... Comprar um bolo pra ela. E a gente queria dar um presente a ela. Aí a gente se reuniu. Cada uma deu um valor. E a gente comprou dois presentes pra ela. Botou na sexta. Ficou lindo. E fizemos também... Compramos também o bolo. O guaraná. Os pratinhos. Com as colherzinhas. Aí quando terminou o culto. Porque a gente não tá mais fazendo essas coisas de comer dentro da igreja. Bateu parabéns. Mas depois que bateu parabéns, a gente fechou a igreja. Fomos todo mundo pra frente da casa do pastor, né? Que é a casa dela também. A casa da outra irmã. Que eles moram tudo... É tudo família. Aí a gente se reuniu na frente. Partiu o bolo. E a gente comeu. Fui pra lá agora. Todo mundo comeu. As irmãs que não deu pra ir. Ela ficou lá partindo pra mandar fazer. Irmãs que não deu pra ir. Enfim. Ela amou, gente. Amou. Graças a Deus. E é isso. Eu vou virar essa câmera pra compartilhar com vocês. Eu nem consegui gravar pra vocês direito. Não gravei no chá porque foi um momento íntimo, né? Que eu tava com uma amizade, né? Lá com a menina. Eu não ia gravar, né, gente? Lá. Aí eu não gravei. E... Agora a noite na igreja eu também gravei mais ou menos, né? Mas eu vou mostrar aqui rapidamente o bolo pra vocês. Pra finalizar esse vídeo. Que eu não sei se tá grande ou não. E eu não quero tá fazendo vídeo tão grande, tá? Gente. Hoje eu fui com essa sandália aqui, ó. Que eu comprei na lojinha. Mostrei pra vocês no vídeo de comprinha. Muito linda essa sandália, gente. Só que ela é um pouquinho desconfortável. Mas é questão de costume, sabe? Questão de costume. Eu já tô... É a segunda vez que eu uso ela. E eu gostei. O saltinho dela é bem bonitinho. Aí eu fui com ela hoje. Coloquei esse vestido vermelho. Esse vestido aqui eu comprei pra o Natal. Tem até vídeo no canal. Quando eu comprei. Só que o que acontece? Esse vestido era longo. Olha o que eu fiz com o vestido, gente. De última hora. Na hora de pucu tudo isso eu não vou. Eu tava me agoniando com esse vestido longo. Ele é muito longo. Ficava arrastando. Um calor nas minhas pernas. E ele tava ficando no guarda-roupa sem eu usar. É ele o que eu comprei pro Ano Novo. Que é um todo branco. Que foi, né? O Natal e o Ano Novo do ano passado pra esse ano. Eu comprei longo. E me arrependi. Aí eu peguei e cortei. Agora na hora do culto, gente. Cortei mesmo. Que nem saber. Mandei a tesoura pra cima. Até que ficou bonitinho, ó. Ficou um detalhe aí embaixo. Parecendo que foi feito na máquina, ó. Até que ficou bonitinho. Eu perguntei às irmãs se ficou feio. Ficou estranho. As irmãs disse que nem tinha percebido que era... Que foi eu que tinha cortado. Se eu não tivesse falado. Porque daí ele ficou outro modelo, né? Eu tirei uma Maria, né? Porque ele é duas... É, duas Marias que se chama, né? Tá aqui, ó. Tem um aqui e outro embaixo. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou tirar isso. Porque isso tá me agoniando. De uma forma. Eu quero usar o vestido. Não uso. Porque lá na igreja é muito calor. Aí eu querendo usar. E sem poder usar o vestido por conta do calor. Arrastando no chão. Eu com o Leonardo pesado. Com bolsa pesada. Com salta. Aí quando eu baixava assim. O vestido se arrastava a tudo. Eu disse, sabe de uma? Eu vou deixar ele na... Assim, ó. Nesse comprimento. E eu tô querendo muito. Eu acho que eu vou fazer isso com o outro que eu tenho ali. Pra eu poder usar mais. Aí ficou bem bonitinho, né? Ficou feio. Foi esse louco que eu fui. É isso, minha gente. Vocês me desculpam se eu estiver falando um pouco acelerada, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Graças a Deus. Foi muito maravilhoso. Sempre que alguma irmã lá na igreja faz aniversário. A gente gosta de presentear. A gente gosta de abençoar. Eu mesmo fiz aniversário. E essa irmã que a gente presenteou ela hoje. Foi aquela que eu falei pra vocês no meu vídeo de... Que eu recebi vários presentes de aniversário. Que me deu o jogo de taça. Ela veio aqui em casa. Me presenteou com o jogo de taça, né? Então, ela assim... Além dela ser nossa vice-dirigente do grupo. Ela é uma pessoa muito especial, sabe? Então, assim... A gente ama ela demais. E eu e a dirigente... A gente tava muito pensando, né? Em fazer algo muito especial pra ela. E a minha dirigente irmã Aline. A mulher de Deus. Assim, uma benção. Ela correu muito, gente. Correu muito. Pra fazer essa surpresinha dar certo pra ela. E pra ficar perfeito pra ela. E graças a Deus ficou. E ela amou, né? E foi tudo lindo. Pra glória de Deus. Olha pra esse cabelo aqui. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um beijo. Tchau. Até o próximo.